Nesse período tem uma festa que é tradicional e acontece na zona norte da nossa capital. No Putivelho, os festejos de São Pedro dão vida às noites do bairro. E quem está lá ao vivo conferindo como está a movimentação é o nosso repórter Júnior Medeiros. Boa noite, Júnior Medeiros. Ele já está aí pronto para conversar com a gente. Júnior, como é que está a programação no bairro Putivelho? Tem muita gente? O que está previsto para essa noite de hoje, para esse pessoal que vive muito de pescado e por isso acaba homenageando São Pedro. Oi, Beatriz. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Pois é, Bia. Olha só, eu falo aqui direto de um dos bairros mais antigos e históricos aqui da nossa capital, que é o bairro Putivelho. E aqui, Bia, onde acontece desde o dia 19 deste mês, os festejos de São Pedro, celebrando aí os 70 anos de tradição cultural. Mas quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto para o nosso telespectador aí de casa é o Gabriel Cauã, um dos organizadores aqui do evento, que vai explicar um pouco mais sobre essa programação que acontece aqui do bairro Putivelho. Boa noite, Cauã. Bem-vindo aqui ao Conversa Franca. Queria que você especificasse para a gente, para o pessoal de casa, qual a programação que já acontece aí desde o dia 19 e que segue aí até o próximo sábado, dia 29. Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos. Pois é, nós estamos celebrando São Pedro, aqui no bairro Putivelho, desde o dia 19 deste mês. Com missas novenas, com leilões, com celebrações eucarísticas que envolvem toda a comunidade, como vocês podem ver. Por aqui já passaram diversos padres em nossa comunidade. Nesse momento estamos celebrando a Santa Missa, também pelo aniversário de nossa paróquia. Tradicional festejo de São Pedro, como ele falou, celebrando esse ano 70 anos dessa devoção tão linda a São Pedro apóstolo e pescador. Certamente, Gabriel, com uma boa expectativa de público e que fica aí também um convite para a população em geral. Com certeza, vocês podem perceber que temos muita gente nesse momento agora. Por aqui já passaram diversas pessoas, milhares de pessoas ainda são esperadas, principalmente no dia 29, no encerramento da festa. O convite é estendido a vocês de casa. Sejam todos bem-vindos, a festa é nossa. Sempre às 19 horas, a celebração da Eucaristia, depois leilões, comidas típicas, bandas ao vivo, aqui na Praça do Putivelho. Sejam todos bem-vindos e todos convidados. E é um evento, Gabriel, que continua mantendo viva a tradição aqui do bairro Putivelho, como você falou agora há pouco, 70 anos de tradição cultural. Com certeza. Todos nós sabemos que a origem da cidade foi aqui. Lá nos primórdios, a Vila do Puti, depois tornou-se o que é hoje. E sempre, a cada ano que passa, a motivação, a fé, a devoção, sempre aumenta. Então, será um prazer, sem dúvidas, receber cada um de vocês para se fazerem presentes, serem de casa conosco e trabalhar essa fé tão importante. Obrigado pelas informações, Gabriel. Então, está aí, Beatriz, um dos organizadores aqui do evento, o Gabriel Cauã, que falou aí sobre essa programação que acontece aqui no bairro Putivelho, um dos primeiros bairros aqui da nossa capital. Aliás, o primeiro bairro onde nasceu especificamente aqui a nossa capital. Só para a gente trazer mais uma informação, Bia, este evento aqui, estas festividades, também conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Teresina, também, através da Fundação Monsenhor Chaves. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto contigo, Bia. Obrigada, Júnior. Agradeço também a participação do Gabriel, que está à frente da organização do evento. A missa começou, tem muitos fiéis acompanhando e certamente vão ficar depois para os festejos. 70 anos, é muita história. E muita tradição também, isso vale para toda a capital.